Eu já lavei o meu carro Te conselho na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar Bom dia, bom dia João, Rafael Poderam estar revendo essas pessoas Que são tão especiais pra mim E poder conhecer você, Zeca Que é uma pessoa muito querida e esperada nos Estados Unidos E agora eu tenho uma pergunta pra vocês Eu escolhi a letra S Para descrever vocês três Porque vocês três são pessoas simples Que fazem muito sucesso E muita gente ouviu falar de poucas pessoas Que mantém a felicidade Enquanto faz tanto sucesso E eu acho que vocês três são um bom exemplo disso Mas como que o ser simples de vocês Enxerga o glamour que é se apresentar no palco principal Da maior peça brasileira fora do Brasil O Brasil é um bem Nossa Muita coisa era tão correta que eu não entendi a ela Bom, eu vou saber de sua mãe, né? Pra mim é a primeira vez Sérgio e aí podem A gente pode ver melhor Porque já tá acostumado A minha terceira vez, na verdade, aqui como apresentador oficial, eu estou com o Zeca, então eu fico bem nervoso. Não é brincadeira, assim. Estou muito nervoso também, vocês não viram a cor da minha voz, mas enfim, olha, estou muito feliz de estar aqui, de verdade mesmo, de estar participando. Desde que eu comecei a cantar, que já vão fazer 15 anos de carreira, que eu sou do vídeo de música, eu nunca imaginei que eu ia chegar a esse ponto de me apresentar aqui no Brasil, de novo, de feras com o Zeca Pagodinho. Eu sou fã, sou fã incondicional, o Sergão Guedes sempre abraçou a causa do Gustavo Lima, sempre abraçou o projeto, sempre lhe deu espaço, a TV Globo, a TV Globo Internacional também, ao João Tulek por estar nos abençoando aqui, nos abraçando aqui no nosso projeto, defendendo a bandeira brasileira. Eu estou muito feliz de estar a primeira vez aqui, estou muito feliz de ser tão bem recebido por vocês, queria agradecer a presença de vocês por todos que terem vindo. Obrigado. 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 Eu acho que é a emoção que dá para descrever, nesse momento. Oi galera, hoje eu sou aqui em Nova York, na frente do palco do Brazilian Day Como vocês podem ver, algumas mudanças estão sendo feitas, eles ainda estão arrumando tudo Mas daqui a pouquinho as portas vão ser abertas para mais de 2 milhões de pessoas virem para curtir a festa Hoje a gente vai curtir do som do Zeca Pagodino, do Gustavo Lima, vai ser bom demais Eu vou estar no backstage, agora eu estou aqui no VIP e eu vou mostrar um pouquinho de tudo isso para vocês Vamos lá? Deus me deu Só posso levantar as mãos para o céu, agradecer isso Olha a Ana Vico do outro lado aí, a Ana Vico A Ana Vico do outro lado aí, a Ana Vico do outro lado aí, o Gustavo Lima está pronto Pra gente começar o show, só pedir um experimento aqui, olha aqui, tudo bem Deixa eu ver como é que ela se faz aqui A Ana Vico do outro lado, a Ana Vico do outro lado A Ana Vico do outro lado, a Ana Vico do outro lado A Ana Vico do outro lado, a Ana Vico do outro lado É, o Gustavo Lima, a Ana Vico do outro lado, a Ana Vico do outro lado, a Ana Vico do outro lado Tu porquee Lu, agora vem raça Nos Tammy dos Tukois a segunda gente alegaça Ele se olha Ele foi tão o mesmo anúcia Conceve Você quer Aistinha pra cima Por aí Gente, eu acabei de contar com uma pessoa que tem uma história super legal, mas eu vou deixar ela contar para vocês. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, de onde você é do Brasil? Eu sou de Belo Horizonte. E agora vocês acabaram de descobrir que a Fernanda não é aqui dos Estados Unidos, ela é de Belo Horizonte do Brasil. Mas o que você está fazendo aqui nos Estados Unidos? Conta a sua história aqui para os nossos telespectadores. Eu sou fã do cantor Gustavo Lima, e aí quando eu fiquei sabendo que ele estaria aqui no Brasil Andei, eu vim para ver ele. E você participou de uma promoção, não foi? Foi, e aí coincidentemente eu participei da promoção da página do Brasil Andei, que você mandava um e-mail com seu nome e eles iam sortear uma pessoa para poder entrar no camarim dele e coincidentemente eu fui a sorteada. E é isso aí, gente, é muito legal a sua história, achei super bacana. E só para contar para o pessoal, porque você é tão fã do Gustavo Lima, conta para a gente qual a sua música preferida dele. Eu gosto de todas as músicas dele, não tem nenhuma assim preferida, Refém, Calafrio, todas, todas. Então tá bom, eu espero que você tenha uma boa festa, muito obrigada por conversar comigo. Nada, obrigada, pra você também. Tchau! 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 O que é isso? Lado dentro dos meus olhos Se me encontram as mentiras Só pra mim é treta Fala que hoje eu tô dormindo E ainda pensei em quando vai se ver Visto como eu morro todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja Grande presidência do sede Fala que hoje eu não vou mais ser assim Qualquer fuma vida era eu Eu tô dormindo, eu tô dormindo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Vem, vende pra mim Vem, vende pra mim Quando mais eu sempre mude mais eu te adoro Minha idade da sede Que finge ser carente Vem, vende pra mim Vem, vende pra mim É o que eu gosto Você não vem Fica alisando teu corpo inteiro Então desejo de amar e ser dentro Meu peito não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você Gente, eu estou aqui com a Carol Braga Ela foi eleita Musa Brazilian Day Oi Carol, tudo bem? Oi, tudo bem, Vicky Conta pra mim Como que foi quando você pensou assim Ah, vou participar Qual foi sua expectativa? Há três anos eu quero participar desse concurso E era um desejo que eu tinha muito grande De poder chegar aqui, sabe E participar, concorrer E nem imaginava ganhar o concurso E ser eleita a Musa do Brazilian Day 2013 E como que você está se sentindo agora Que você venceu E você é a Musa? Muito feliz É uma gratificação muito grande Que legal E conta pra mim Você está muito ansiosa Pra subir no palco Na frente de duas milhões de pessoas? Sim, eu estou muito ansiosa Muito nervosa também Porque a energia é muito grande São muitos brasileiros E dá muita saudade Carol, conta pra mim Só pra encerrar aqui Bem rápido Porque eu sei que daqui a pouquinho Você vai subir no palco Conta pra mim Quem você está mais Mais ansiosa pra ver hoje? O Zeca Pagodinho e o Gustavo Lima Porque eu sei que eu sou ansiosa Pra ver os dois e você Eu sou apaixonada pelo Gustavo Lima Eu amo sertanejo Então tá bom Boa sorte na frente de todo mundo Eu espero que você curta a festa Muito obrigada por começar comigo Muito obrigada a você Você é muito linda Obrigada Eu sou um prazer Eu sou um prazer Respira, vira Quem virou bota a mão pra cima E faz barulho Ô, boteco Ô, Serginho Aê, aê Tão curtindo aí, tamo, né? Não tem como não É demais Vendo ela mexer E tá perdendo a vida E ela tá Verde o seu pé Gatinha assanhada Cê tá querendo ver Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo... Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Ô, meu gente Obrigado pelo carinho de vocês Cê tá querendo o quê? Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Cê tá querendo o quê? 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 Eu quero mexer Eu quero mexer Cê tá querendo o quê? 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 Eu quero mexer Eu quero mexer Eu quero mexer Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Cê tá querendo o quê? Cê tá querendo o quê? Cê tá querendo o quê? Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Vida leva a eu Deixa a vida me levar Vida leva a eu Deixa a vida me levar Vida leva a eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos tracos e bagagos lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar 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 Vida leva a eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva a eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu